O país do partido único, a democracia é disfarce A liberdade de expressão, justiça, direitos sem chance O poder é para os políticos executivos Sem manifestação da igualdade, a corrupção é incentivo Para quem luta, para desfavorecer a maioria O povo fantasiado pelo poder popular vive na miséria Dos Santos diz que a democracia não foi imposta pelo ocidente É evidente, mas é vontade de juridicidade e pluralismo político O brinco, o povo, a calar e tiramos aspecto crítico No jardim do país da ditadura democrática Corrupção, justiça, jogo da nossa política O povo ignorante, viva a democracia, da inquisição A transparência jurídica É a primeira vez que nós viemos para a cidade pequena Mas como nós somos ativistas, nós rodeamos pelo mais desfavorecido Isso é uma forma de expandir a vossa preocupação Estamos todos aqui, nossas condições não são boas De certeza que queremos mudar alguma coisa E nós queremos aproveitar essa visibilidade que nós temos agora Para trazer também o nosso problema à bairro Tem crianças, não é? A constituição diz que o Estado deve garantir o mínimo de vida possível Ensino gratuito, saúde, etc. Eu acredito que com essas condições, esses princípios que não estão a ser salvaguardados O Estado sabe que existem pessoas aqui, mas deve haver pressão E divulgar o vosso caso é uma forma de pressionar É a única forma que nós podemos contribuir Nós não temos dinheiro E mesmo que tivéssemos dinheiro De certeza a melhor contribuição a instruir ao menos não é dar dinheiro Queremos levar também o vosso problema Trazer um pouquinho mais aqui para cima Acredito que com maior visibilidade A solidariedade será maior Uma forma de pressão e direitos Então, sempre que haver necessidade Nós estaremos aqui os manos Eles é que estão mais aqui em Benguela Daqui a pouco a fama mora Vocês sintam-se bem Nós não viemos aqui Expulsar ninguém Não viemos para bater com o meu perfume Viemos mais a se solidarizar com o rosto E trazer o problema aqui em cima Muito embateu Particularmente nunca Nunca soube o que existe Existem pessoas não é aqui Assim, assim, nessas condições Tipo um bairro É uma centralidade É a mais Assim, então, se a vontade Nós estamos apenas acompanhando o trabalho Nas das condições Númeras de famílias Saber de funções como eu Qual é o tratamento do governo que dá, etc É mais ou menos isso Para vocês tiverem também algo Algo mesmo que queiram partilhar com nós falando Põe o mesmo em vossos problemas Põe o mesmo em vossos problemas Não sintam-se impididade Não sintam-se final depois Vira a restrição Eles estão mesmo a precisar Então fale Mais vale ouvirem assim o meu vô Estava-se direitamente Sendo a falar Eu sei que a situação que está nesta área A situação está muito... A doença velha cada vez mais Eu vou ver sobre a vossa crise Que a gente está me deixando A gente não me manda lá Estamos aí a praia pra postular É pra fazer a chuva Não, 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 não Não, não, não Papéis alimentares Gestuários Outras coisas Todas nós estamos de conversa também Nem pra você Alguns de vocês já estão aqui Desde 2003 2004 Sim, muita, muita gente Que está aqui Há mais que isso 99 92 99, sim Aqui no mínimo Não tem quantos cabelos Aqui em garacuada Vem que tem 40 Mais ou menos quantas pessoas O somado O número vai acrescentar 40 44 44 O número de crianças É só quantas pessoas Assim, né? Já só temos aqui O levantamento que a gente tinha A partir de 26 Estudam? Não, nós estudamos são todos Seis Tem tido apoio Um apoio assim Mais direcionado Mais agendendo A vossa situação Vem fazer campanha Da saúde Sim É, é 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 É Mas por lá Que o nosso Troverco É É É É É Vem aqui pelo menos Fazer Um revista As leves Tem a ver Existe Não, não são tão Existe Tudo É 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 E, por exemplo, o que que acham que a sociedade deve fazer com vocês? A chave é uma ajuda, né? 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 A chave é uma ajuda, né?